Quando o assunto é marketing pra e-commerce, todo lojista sabe que é preciso se manter atualizado. Isso porque o mercado tá sempre mudando e as técnicas de comunicação também. No vídeo de hoje, vamos continuar com a nossa jornada pelo mundo das vendas online e falar sobre os 4 Cs do marketing. E claro, como fazer pra usar eles aí na sua loja. É logo depois da vinheta. Oi, gente! Eu sou a Tami do Melhor Envio. Tudo tranquilo? Se você já estudou marketing alguma vez, já deve conhecer os 4 Ps do marketing. Na prática, eles são pontos essenciais do negócio que todo lojista deve ficar de olho. São eles preço, produto, praça e promoção. Essas 4 palavrinhas dizem respeito às características de como o produto de uma marca tá se posicionando no mercado. Esse modelo é muito usado na hora de montar as estratégias aí pro seu negócio. Agora, a gente pode dizer que essa técnica teve uma evolução. Os 4 Cs do marketing. Diferente do anterior, o foco aqui é o cliente ao invés de apenas o produto. São eles cliente, custo, conveniência e comunicação. Embora a gente possa dizer que um é a evolução do outro, nada impede que o lojista concilie as duas técnicas. Antes de explicar o que significa cada C dessa lista, me responde uma coisinha. Você já conhecia alguma dessas abordagens? Responde pra gente aqui nos comentários. A gente vai adorar saber. E sem enrolar mais, bora pro vídeo. O primeiro C não podia ser diferente. Estamos falando do cliente. E aqui vale um destaque importante. A gente sabe que não existe venda sem comprador, né? Por isso o cliente vem em primeiro lugar. Um dos principais erros na hora de vender online é acreditar que todo cliente é igual. E isso não é verdade, gente. Além de serem bem diferentes entre si, o público de cada nicho também vai ter hábitos e comportamentos de compra bem diferentes. Então, pra mergulhar de cabeça nos 4 Cs do marketing, estude o seu cliente. O ideal é que você vá a fundo. O principal é conhecer os hábitos de compra. Mas quanto mais informação você tiver, melhor. O segundo C dentro dos 4 Cs de marketing é o custo. Vale mencionar que custo é diferente de preço, tá? A meta aqui é levantar o custo global dentro do seu negócio. Pra isso, basta pensar que o foco é visualizar esse custo que a gente tá falando como uma cadeia de logística. Ter em mente os custos de cada processo até finalizar a venda é fundamental pra montar suas estratégias. Aqui o cliente também vai ter destaque. Um bom exemplo é pensar nas campanhas de venda online. Cada vez em que você investe numa campanha, existe um custo envolvido pra cada cliente alcançado. E vale destacar que esse é um tópico bem abrangente. Nele, até a entrega de uma encomenda é considerada. Afinal, o custo do frete impacta diretamente na experiência do seu cliente. Nessa hora, seria ideal poder contar com ferramentas que deixassem o frete mais barato e ainda te desse aquele suporte no dia a dia, né? A boa notícia é que você pode contar, sim, com uma ferramenta dessas. Pra saber como, eu vou deixar um vídeo aqui no card que te ensina como usar o melhor envio pra oferecer fretes mais competitivos. Dá uma passadinha lá depois desse vídeo, que agora a gente vai pro próximo tópico. O terceiro C é a conveniência. Agora você vai perceber como os pontos estão se ligando. Nos quatro P's, a gente tinha a praça. Ela diz respeito ao lugar onde a sua loja se encontra. Nesse caso, evoluímos pra conveniência. O conceito é parecido, só que bem mais amplo. Trabalhar a conveniência do seu negócio é facilitar o acesso do seu público ao seu e-commerce. Chegou a hora de resgatar aquela pesquisa sobre hábitos de compra. Como você já sabe a maneira com que o seu público prefere comprar, o próximo passo é tornar a sua loja uma opção mais conveniente. O seu público é mais ativo no Instagram ou em outra rede social? Ele vai preferir comprar direto pelo WhatsApp ou em outra plataforma de e-commerce? Embalagens, as mais discretas ou as personalizadas? Como a gente já disse nos quatro C's do marketing, tudo depende do comportamento do seu cliente. E pra fechar com chave de ouro, o quarto C é a comunicação. Se você prestou atenção até aqui, já deve saber do que a gente tá falando. Hoje em dia, no universo das vendas online, não pode faltar interação entre a marca e o consumidor. Construir um relacionamento consistente pode levar um tempo, mas é fundamental. Existem inúmeras maneiras de trazer o seu cliente pra perto. As redes sociais estão aí pra isso e são um ótimo exemplo. Através delas, você consegue ter uma comunicação cada vez mais próxima do seu consumidor. Inclusive, eu recomendo que você veja o nosso vídeo sobre oito ideias de posts pra engajar no Instagram. Nele, a gente ensinou algumas estratégias certeiras pra criar aquela comunicação entre a sua marca e o seu cliente. Agora que você já sabe o que significam os quatro Cs do marketing, bora pra um guia prático e rápido de como aplicar aí no seu e-commerce. Já pega o papel e a caneta e anota tudo o que vale a pena. Pra colocar em prática essa técnica, siga esses passos. Estude o seu público, explore o seu nicho, se adapte ao consumidor, invista em comunicação e tenha presença nas redes sociais e potencialize a experiência do seu cliente. E não precisa fazer tudo de uma vez só, tá? Mas dando um passinho depois do outro, você já começa a notar a diferença. E aí, tá pronto pra usar a técnica dos quatro Cs do marketing e vender ainda mais? Mas antes de ir embora, não esquece de se inscrever aqui no canal pra mais conteúdo sobre empreendedorismo. Por aqui também falamos sobre frete e logística pra e-commerce. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!